Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Ale, Estênio Garcia perde a linha e detona a Sônia Abrão. A polêmica entrevista do ator Estênio Garcia continua dando o que falar, dessa vez o artista perdeu a linha e detonou a apresentadora. Tudo começou quando o repórter Marcos, responsável por entrevistar o ator, decidiu fazer uma publicação agradecendo os colegas de trabalho e dizendo ainda que desejava que tudo se resolvesse para o artista. Revoltado, ele disse que o jornalista estava tentando se promover. Ainda agradece a audiência recebida, que horror, um rapaz tão despreparado que não percebeu que eu tenho 90 anos e que minha mulher estava nervosa para me proteger. Rapaz oportunista e zero empatia comigo, que tenho 90 anos e ele não sabe que estamos na quarta onda da Covid-19? Ele se aproveitou do nervoso da Mari para se promover. Eu tenho 90 anos e minha mulher, mesmo destemperada, estava certa. Esse rapaz quer audiência, mas vim para relatar o que eu acho e o que de fato aconteceu. Ele viu que ela precisava me proteger e vocês não viram que ela me pede desculpa ao entrar até ficar mais nervosa e se descontrolar. Somos casados há 24 anos e faltou ele parar e refazer, ou dizer que ela estava nervosa e que era melhor eu colocar a máscara. Jogar esse vídeo para a Sônia Abrão, que vive da desgraça alheia, foi cruel. Podia ter revertido na hora ou nos procurado antes de lançar para se promover. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!